Tem que tá vento, pra fazer um país melhor Tem que tá vento, pra nunca andar no sol Tem que tá tento, pra nossa gente não cair Cansei de ver, ferrando os pobres E aos nobres, favorecem Tem que tá vento, pra fazer um país melhor Tem que tá vento, pra nunca andar no sol Tem que tá tento, pra nossa gente não cair Cansei de ver, ferrando os pobres E aos nobres, favorecem É bem difícil ver sempre as mesmas coisas Pessoas na miséria se alimentam e sem roupa Moradia, é Muitos não tem casa, andam sem destino Tito, vão virar lá pra ir o governo Lixo, ligam pra isso não Estou mais sempre ocupado, escutei de corrupção Vem de ilusão que vai acabar com a pobreza É farsa, está na cara, é só conversa Muita gente sem viver, desses ao passado Eu tudo reconheço, pensamentos frustrados Membranças vêm, sempre dos maus portados Tem segurança de afundar, mas no buraco Vejo o auditor em muitos corações Ver como o vírus atacando as nações A periferia, claro, é a mais devastada O furavão do preconceito, sempre estar em alta Mas deixa não mudar e nunca mudará O importante é o guerreiro nunca fraquejar Seguir em frente, na longa caminhada Ser persistente, ter a mente que está ganhando a causa Se limitar ao desespero Pôr na frente a fé, ser verdadeiro Fazer seus corres, mas nem tudo é dinheiro Família, é primeiro lugar, parte Tchau! Se inscreva no canal.